Senhor presidente, primeiro deixar claro que também, como os colegas que me antecederam, eu defendo que nós mantenhamos o texto que foi aprovado pela Câmara. É fato e notório para a sociedade brasileira que o governo federal, por diversas vezes, já mostrou a sua ânsia, a sua vontade de arrancar mais do contribuinte, de arrancar mais dos estados, de arrancar mais dinheiro dos municípios. E aqui essa casa tem se furtado a discutir, a debater e apresentar uma proposta que resolva de vez o problema tributário do Brasil. Já está passando do momento do Congresso brasileiro apresentar ao país a reforma tributária que o país merece. Não é uma reforma tributária que visa somente arrecadar dinheiro para um governo corrupto, um governo que quebrou a Petrobras, um governo que mentiu para chegar ao poder e que hoje está precisando de caixa para tentar se manter. Então, senhor presidente, aqui mantendo o texto original que foi aprovado pela Câmara dos Deputados e dizendo da importância dessa casa, do Senado, apresentar ao país uma reforma tributária que contemple o povo brasileiro e não um governo que só pensa em arrecadar para se manter no poder.